manhã na rio manhã na rio entrevista muito bem a abdominoplastia é um procedimento cirúrgico usado para retirar o excesso de gordura e de pele do abdômen ajudando a diminuir a flacidez da barriga e agora para conversar com a gente vamos conversar com o cirurgião plástico doutor luiz felipe metz que vai nos dar dicas tirar dúvidas importantes doutor luiz felipe muito bom dia seja bem-vindo a rádio rio de janeiro ao programa manhã na rio tudo bem com o senhor? Bom dia tudo ótimo e vocês? Tudo bem doutor é acertei o nome é metz ou mats? É mats mesmo. Mats tá bom doutor? Doutor Luiz porque é bom para quem é indicado melhor dizendo este tipo de procedimento é eles e elas? Sem dúvida nenhuma homens e mulheres que tiveram alguma perda de peso com flacidez de pele ou excesso de gordura na região abdominal e que desejam melhorar essa região através desse procedimento cirúrgico. A abdominoplastia é mais procurada por homens ou por mulheres doutor luiz felipe? Em geral é mais procurada por mulheres eh as mulheres como ficam grávidas e tem uma tendência a ter acúmulo de gordura e acabam tendo flacidez nessa região eh após serem mães muitas procuram o cirurgião plástico pra melhorar eh o abdômen. Eu fiz essa pergunta porque eu e a Cintia também estávamos conversando antes da entrevista e assim a gente apostava que eram os homens né? Porque tem cada um barrigudo por aí que não é brincadeira né doutor? Verdade. Os homens tem uma tendência a acúmulo de gordura visceral. Aquela gordura que fica dentro do abdômen que não é resolvida com abdominoplastia. Então eh acaba sendo as mulheres mesmo o grupo predominante. Uhum. Bom doutor existe alguma contraindicação para realizar esse tipo de de procedimento e quais? Então a paciente tem que estar em boas condições de saúde eh não pode ter nenhuma doença grave né pra poder realizar a cirurgia da abdominoplastia assim como qualquer outra cirurgia plástica que não seja emergencial né? Uma reconstrução enfim eh e basicamente isso ela precisa estar bem de saúde fazer uma avaliação completa com o cirurgião plástico que vai indicar pra ela qual melhor técnica a ser realizada. Doutor e qual a importância da alimentação no pós-operatório da abdominoplastia? É essencial uma dieta balanceada a paciente ingerir carboidratos, proteínas e também gordura não pode fazer um regime alimentar eh com restrição no pós-operatório e o a ingestão de fibra que é muito importante pro funcionamento intestinal eh que nessa fase inicial pode estar prejudicada eh devido a diminuição transitória ali da força abdominal que a paciente apresenta nos primeiros dias do pós-operatório e muito líquido né? Principalmente nessa região nessa nessa fase quente né? Do verão é importante a ingestão de muito líquido. Agora doutor eh a pessoa que tá muito obesa ela ela recorre a cirurgia ou faz uma dieta controlada claro por um profissional e aí de repente fica com aquela aquela com aquela é é é é é aconselhado também fazer esse tipo de procedimento né? Sim, um grupo que muito nos procura são aqueles que perderam peso né? Eh ou os pacientes que fizeram uma cirurgia bariátrica eh ou aqueles que por por dieta regime conseguiram alcançar perda de peso. Então esse é um grupo que nos procura bastante pra realizar o remodelamento da região abdominal. E e e existem vários tipos de abno abdominoplastia doutor e qual e quais seriam? Basicamente a gente divide a abdominoplastia pela abdominoplastia clássica que é aquele corte que fica escondido na região da 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 roupa íntima né? Eh ou mesmo pros pacientes que tiveram uma perda muito grande de peso pode ser feito a abdominoplastia em âncora. Essa abdominoplastia ela tem uma cicatriz resultante que parece uma âncora mesmo. Então é uma cicatriz no meio do abdome além da cicatriz da região inferior. Eh só podemos indicar qual procedimento é o melhor depois da avaliação do paciente e saber os desejos dele também. Uhum. Doutor a mulher principalmente eu acho mais que a mulher nesse ponto ela vai eh procurar um um profissional como o senhor como cirurgião plástico ela pode fazer essa esse tipo de procedimento só por uma questão estética? Pode sem dúvida nenhuma. A grande maioria das mulheres vaidosas né? Sim. Eh acabam vindo por uma questão estética e podem ter eh uma melhora funcional do abdome né? Há poucos meses saiu uma pesquisa na nossa principal revista eh de cirurgia plástica eh em que algo que a gente já imaginava foi comprovado que a a a uma melhora do tônus da região abdominal eh devido ao fato de que a gente faz a aplicatura ou a amarração dos músculos deixando-os como se fosse uma cinta fortalecida nessa região. Então melhora até é dorsalgias, dores nas costas e há uma melhora da contração abdominal. Muito bem. Agora eh claro que depois de feita eh feito o procedimento eh repito e aconselhava uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos eh tudo isso aí né? Evitar o álcool, o fumo né doutor Luiz? Sem dúvida nenhuma. São eh coisas que todo paciente deveria assumir pra sua vida eh após uma realização de cirurgia ou mesmo sem a realização de cirurgia os pacientes deveriam se atentar a esses fatores, né? É evitar fumo e bebida alcoólica. Sim. Melhor alimentação e a prática de atividade física aumenta a qualidade de vida e os anos de vida. Então é algo algo importante. Muito bem. doutor Luiz, existe uma uma idade, uma faixa etária que se possa se fazer esse procedimento? Sabemos que às vezes tem adolescentes que já querem fazer cirurgia plástica eh o senhor aconselha ou não? Dezesseis, dezessete anos, qual qual seria a idade mínima para um procedimento como esse, doutor? Abdominoplastia geralmente é pra uma faixa etária um pouco mais avançada, mas é sempre caso a caso, não existe uma impossibilidade de cirurgia na adolescência, nem mesmo na velhice. Então não existem eh idades limites. É óbvio que vai da avaliação eh do cirurgião plástico, entender se o desenvolvimento da corporal daquela pessoa já foi eh determinado, já chegou ao final e se for necessário pode ser feito a intervenção dependendo da gravidade do caso. Muito bem, conversei com cirurgião plástico, o doutor Luiz Felipe Matz eh falamos sobre a abdominoplastia, o nome é um pouco complicado, mas é é uma cirurgia que tem colaborado e ajudado muito aí, mulheres principalmente. Doutor Luiz, o senhor gostaria de deixar no site, fique à vontade. Muito bem, o nosso site é WWW ponto DR má ponto com DR de doutor má ponto com. Muito bem, obrigado doutor, um bom dia, e uma excelente semana de trabalho aí pro senhor em São Paulo. Muito obrigado, um abração a todos, uma excelente semana a você e aos ouvintes. Obrigado doutor Luiz. Sete e trinta e quatro horário de verão.